Antes de a gente entrar no vídeo das patetadas esquerdistas em torno do atentado contra Donald Trump, eu preciso dar um recado. Considere se tornar assinante da Gazeta do Povo, um jornal com mais de 100 anos, mas com vigor renovado para dizer o que precisa ser dito no Brasil de hoje. A assinatura da Gazeta vale cada centavo. Para novos assinantes, o acesso ilimitado custa só R$ 1,00 por mês nos três primeiros meses. Clique no link da descrição do programa ou no QR Code que aparece na tela para aproveitar. O atentado contra o ex-presidente Donald Trump mostrou the true colors, as tais cores verdadeiras de algumas pessoas. Esquerdistas, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos, ficaram inconformados com o atentado. Não, a inconformidade não veio pelo horror ao crime de tentar apagar a voz de um político adversário à bala, nem pela morte de um bombeiro inocente que tentava proteger a família e nem por duas outras pessoas que ficaram feridas. Esquerdistas não tiveram vergonha de lamentar que o atirador errou o alvo. Nas redes sociais dos Estados Unidos, teve gente que postou comentários do tipo Que droga, como é que você conseguiu atirar e errar o alvo? Miserável, por que não praticou antes para fazer direito? Faltou só um centímetro para hoje se tornar um dia memorável na história. Houve quem acendesse uma vela invocando o espírito de John Wilkes Booth, o assassino de Abraham Lincoln. Outro afirmou que Lee Harvey Oswald, que matou o presidente Kennedy, jamais falharia daquela distância. A banda de rock Tineshius D, do comediante Jack Black, fez chacota ao vivo durante um show. Perguntaram ao guitarrista que presente ele gostaria de ganhar de aniversário. Não errem o Trump da próxima vez, respondeu. Aqui no Brasil, o deputado federal André Janones publicou na rede social X. Agora sabemos o que o miliciano foi fazer nos Estados Unidos assim que deixou a presidência. É a fakeada fazendo escola. Pelo menos dessa vez lembraram de providenciar o sangue, escreveu ele. A presidente do PT, Glaze Hoffman, tripudou reproduzindo uma charge do ilustrador Chris Vector, que mostra Pato Donald no lugar de Trump, segurando um cachorro quente do qual escorre ketchup na orelha do personagem. Recado claro. Quis dizer que o atentado foi uma pataquada, uma armação, pura fake news. Curiosamente, dessa vez não se ouviu nenhuma manifestação de ministros do STF, dizendo que esse tipo de comentário mostra a necessidade de se regulamentar os conteúdos das redes sociais no país. Vindo da esquerda, deixa passar. Aqui um ponto importante que marca a diferença neste debate. Apesar de serem manifestações desumanas e lamentáveis, todo esse deboche, esse mau gosto em tripudiar sobre um atentado que deixou uma pessoa morta e vários feridos, não irá fazer que conservadores peçam a regulamentação das redes sociais. Não, simplesmente porque até os idiotas devem ter liberdade para escrever o que bem entenderem. Obviamente, quando cometem injúria, calúnia, difamação ou incitação ao crime, devem sim ser punidos nos estritos limites da lei, mas jamais na forma de censura prévia. Simpatize você ou não com Donald Trump, com Bolsonaro, com Georgia Meloni, Javier Milley, não dá para entrar nessa histeria de esquerda de que todo líder de direita é uma ameaça à democracia, é um monstro nazifascista que precisa ser combatido. Não existe um vínculo direto, mas também não é difícil perceber que esse tipo de pensamento irracional acaba por contagiar gente como o pobre jovem americano de apenas 20 anos que perdeu a própria vida e tirou a vida de outra pessoa tentando matar o ex-presidente. A tese de atentado fake propagada pelo deputado Janones e referendada pela presidente do PT quer nos fazer crer que Donald Trump assumiu o risco de ter a cabeça traspassada por uma bala apenas para se fortalecer ainda mais politicamente. As próprias redes sociais que tantos querem regular nos ajudam a entender como essa tese é ridícula. Essas montagens, por exemplo, que circulam nas redes de origem desconhecida mostram como Trump escapou por um milagre ao virar o rosto para o lado. O que Janones e Glaze querem que a gente acredite é que Trump combinou com o atirador. Em tal minuto do discurso vou dizer tal frase e daí você aperta o gatilho. Nesse mesmo instante eu viro o rosto e a bala vai passar só de raspão. Suficiente só para verter um pouco de sangue no meu rosto e aumentar a dramaticidade da cena. Combinado? É tão nonsense e tão fora de propósito que quase chega a ser engraçado. Na verdade é trágico porque toda essa história, como dissemos, terminou em morte de inocente. Para a esquerda, contudo, é só uma chance a mais de tentar lacrar com a desgraça alheia. Os patetas se divertem. É de mau gosto? Sim. Mas deixem os patetas se divertirem. Faz parte. Olá, você está vendo aqui essa rua que eu estou andando? Podia ser qualquer rua do Brasil, mas não é. Tem uma grande diferença. Eu estou nos Estados Unidos e aqui a Constituição vale. Aqui nós temos nossas liberdades básicas protegidas, principalmente a liberdade de expressão tão ameaçada no Brasil, mas agora o mundo todo já sabe disso. Aqui mesmo nos Estados Unidos, praticamente não se fala de outra coisa. Quando o assunto é América Latina, todos querem saber por que os brasileiros estão perdendo suas liberdades básicas. Felizmente ainda há no Brasil alguns poucos veículos de comunicação corajosos e independentes para defender essa nossa liberdade, para nos dar voz. E a Gazeta do Povo é um parceiro de longa data e há anos vem me dando voz e garantindo a defesa das nossas liberdades, vem sendo talvez o principal veículo nessa luta. Então eu te convido aqui da Flórida a assinar a Gazeta do Povo, se você ainda não é assinante. O link está bem aqui embaixo do vídeo. De Flórida, Rodrigo Constantino. Você com certeza já me ouviu falar do Ora Pronobis Vitae Gold, não é mesmo? Quero aproveitar então para contar duas novidades que vão ajudar você a eliminar essas dores no corpo, nas costas, nas articulações, artrite, artrose, fibromialgia, enfim. O que já era bom, ficou melhor. A Vitae Gold está lançando o Ora Pronobis com cúrcuma e o Ora Pronobis em pó. Ligue em 0800 e tenha um atendimento diferenciado com toda a explicação e benefícios que só a Vitae Gold pode oferecer. Não sei se você lembra, mas há um tempo atrás eu estava me sentindo cansada. No começo achei que era apenas um mal-estar, mas logo vieram dois nas costas, nos braços, nas pernas e nas articulações. Com a chegada da idade, é muito comum que homens e mulheres comecem a sofrer com as terríveis dores causadas pela artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia e principalmente os inchaços nas pernas, braços e articulações. O Ora Pronobis da Vitae Gold age de maneira eficaz aliviando as dores nas costas e articulações, atenuando dores crônicas da fibromialgia, recuperando o ânimo e o bem-estar. Ligue e aproveite. Promoção especial. Como é bom viver sem dores, com energia e disposição para fazer o que mais gostamos. Por isso hoje o Ora Pronobis da Vitae Gold não sai da minha rotina. E o melhor, agora o Ora Pronobis da Vitae Gold vem na versão cúrcuma e em pó, potencializando o efeito anti-inflamatório. E você escolhe o que melhor se adapta para você. Além disso, o Ora Pronobis da Vitae Gold auxilia na redução do colesterol ruim, contribui no controle a diabetes, auxilia a diminuir os inchaços nas pernas e no corpo, fortalece os ossos e os dentes, ligue e aproveite. As 100 primeiras pessoas que ligarem ganham 70% de desconto e frete grátis para todo o Brasil. Obrigado. 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 Obrigado.